Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de reação dos aprovados. Então, o carro vai sair por ali já já da baliza. Vai passar por aqui e vai sair por ali. Quem sair dirigindo, toma cuidado com essa faixa de pedestre aqui. Se tiver pedestre atravessando, tem que parar, aguardar. Depois segue, tá? Vamos aguardar o carro. Vai sair já já. Primeira balizinha aí, pessoal. Então, a primeira balizinha do dia tá ok. Ele tá tirando o carro. Vamos ver os resultados aprovados de hoje. Olha o tempo aí, galera. Começando a chover aqui. Olha a baliza. A última rua vai fazer a baliza. Já tem dois que foi e passou na baliza. Agora falta o teste de rua, hein? Daqui a pouco vamos ver o resultado da galera. Passou os três na baliza. E vamos aguardar o resultado da rua aí. Daqui a pouco reação dos aprovados. Hoje aí tem aluno aí, estorca aí, galera. Temos aluno aqui. Vamos ver o suspense hoje, quem que vem aí, né? Reações aprovadas aí. O que é? Fala o que é? Você vai matar a noite. Tá passando lá? Tô. Tá aí. O que é que você perguntou na rua? Eu morro na rua. Eu sei, Sirlê. Sirlê. Você encontrou a polícia na rua também, não? Não, não, não. O que é que foi, maluco? Tá passando mal, hein? Ô, Sirlê. Passou? Passou, tudo boa? Passou, tudo boa? É isso, Sirlê. Sirlê. É isso, Sirlê. Faz a pose, hein? Aquela pose de aprovados, hein? Joinha Ixi, tô filmando Tô filmando, Silênia? Tô Pera aí, pera aí Bom, pessoal, ó Estamos aqui Você tá vim cá, você tá gravando, né? Tá gravando Você já tá no Record, Silênia Ah, tô lá no YouTube de novo Vamos, então, vamos pro YouTube Vamos pro YouTube Ó, aproveita aí, pessoal Tive aprovado agora, hein, pessoal? Último vídeo da Silênia Quem tava curioso pra saber do resultado é Silênia Quem tá enroscado lá atrás conseguiu hoje Quem ficou enroscado agora não tá mais, né, Silênia? Não, amém Saindo daqui agora, pessoal, então Graças a Deus hoje deu certo, né, Silênia? Deu Balizinha perfeita, né? É, rua ok Rua ok E então hoje foi Cirlei Pessoal, tô saindo aqui do Detran agora Mais 30 É Mais 2, 4 Saindo do Detran A faixinha de pedestre tá livre Então não precisa parar É... Rafael Cirlei Então a gente fez um vídeo aí com o Rafael hoje De aula pré-exame, tá? O Rafael ficou... Dois exames aí, o Rafael, ele ficou um na rua e um na balize Alô, metão Alô, Rafael Tu é mais? Bom trabalho, hein? Obrigado, você também Obrigado Até as 19 hoje? Amanhã eu tô aí de novo Amanhã de novo? É É dobrar? Cara do Nelson Ah, tá Oi, amiga Então beleza Alô Bom trabalho, tudo de bom Obrigado Tão paradinhas no portão, né? Vai lá no seu carro e pratica aí, senão você esquece Ah É, esquece? Esquece, né Cirlei? Esquece Agora a Cirlei já tem o carro e vai praticar, né Cirlei? Já praticava, né? Escondidinha, né? Agora eu posso mostrar Agora você tá entregando, né Cirlei? Agora eu posso mostrar que eu tenho, né? A carta agora, né? É, agora a Cirlei tá habilitada, hein pessoal? Então, hoje foi Rafael Cirlei e a Malu Maria Luísa, ela fez a maioria das aulas com É Guilherme, né? E as aulas extras de exame ela fez comigo, né? Aí Deu certo, né? Graças a Deus, né? A Malu passou de primeira Cirlei Segunda Desencantou hoje Desencantei Que nem sei como eu falava quantos que eu passei Foi, né Cirlei? Só pouco eu passei com esse negócio de carta Era nervosismo, era branco Era tudo, pipoca Tava branco, né? Tava nervoso Chegava na hora de fazer a ré e tortava o carro, né Cirlei? Ah, agora Depois que eu comecei a praticar mais, né? Daí agora Aí foi melhorando, né? Agora eu fiz uma aula com você hoje também, né? E você já passou as As dicas As conversões de rua aí Cirlei fez duas aulas hoje Pra ajudar, né? Reforçar, né Cirlei? Eu acho que não errei nenhuma conversão Porque você me ensinou tudo pela hora Como é que era pra fazer Fez certinho no exame, ó Fez Show de bola Aprovada, né? Sim É importante fazer uma aula Antes de vir fazer a prova, hein, pessoal? É o que eu sempre falo, né, galera? Tem que fazer essas aulas Se você fazer duas aulas Dá tempo de você corrigir o que você ia errar Depois Se você já errou o construtor O setor marca volta mesmo, né? É Aqui é treino, né? É lá é jogo, né? Treino é treino, jogo é jogo, né Cirlei? Ah, tá Hoje o jogo deu bom, hein? 3 a 0 pra nós, né? 3 a 0 Leis, ó Hoje, né? Foi 3 de transeiro Tiramos atrás, né? Tiramos atrás Que tava lá atrás, né? É Então é isso aí, galera A gente feliz Os outros já foram embora A Rafael tava com o pai dele A Maria Luisa É Já tava ali cá esperando a mãe dela E a Cirlei voltando comigo aqui E agora, né Cirlei? Eu vou ter que chegar lá E dar um abraço na Andress Habilitada Na Andress Que é ela que passou Falou assim comigo Ó, Cirlei Chega e faz o que você sabe Como eu vou te ensinar em aula Ela que trabalhou psicológico, sim Trabalhou Converse bem com as mulheres lá da escola Que elas passam a dica E é isso aí, pessoal A gente fica feliz Quando dá tudo certo, né? A gente prepara o aluno Mas A gente Não pode fazer o exame E não pode tomar conta Do psicológico dele Porque, né? Ele É ele e ele nessa hora, né? É ele e Deus Não tem mais ninguém Ele e Deus Não tem mais ninguém Que vai te ajudar O nervoso toma conta, né? Algumas vezes, né? Foi assim É pipoco Vai pipoco Vai esquecendo de marcha Vai esquecendo de freio Tudo Aí andando de freio Vamos puxado Esquece tudo, Cirlei Esquece Dá branco, né? Dá um branco Terrio O nervosismo Você nem da balança Não sai Já sai bater protótipo Encostando em cones É Não tem nada a ver, né? E você não tem dia a dia Você dirige Você num país Parece que a vida não dá trânsito mesmo Que a pessoa pega o pipoco É, né? É E pior que é em aula É isso mesmo, né? Chega na aula Faz Chega lá Eu fazia certinho na aula, lembra? Eu nunca encostei em nada Fazia certo Dá aquele branco Que você fala assim Meu Deus, o que eu tô fazendo, né? É Foi cheio de chorar, né? Depois, né? É, depois chorou Agora é de alegria Agora é de alegria, né? Agora é de alegria, né? Pessoal, então é isso aí, né? Reação e resultado aí do desaprovado de hoje Desejar uns parabéns pra Cirlei Guerreira aí não desistiu, né? Eu não desisti não, hein? Fui morar pra Cambé Mas continuei vindo aqui à cidade, né? É, ela mudou de cidade Que é aqui pertinho, né? Mas ela falou Não, vamos terminar lá Vamos terminar aqui na Omega mesmo Vamos lá com o Rafael Rafael Nota 10, hein, pessoal? Vem fazer aula com ele aí Vem aí que a gente Ele não deixa desistir Ele fala Que quem não desista aqui Você consegue Quem acredita sempre alcança É E tem muita fé, né? Tem que ter fé Tem que treinar Tem que persistir Não pode desistir O que você fez Você estudou Você consegue Não é cobrado nada diferente Do que foi passado aqui em aula, né? É Hoje, o que você fez? Você deu a volta aqui Em dois, três quartelhão? Uns dois Ah, né? Isso não deu muito tempo, né? Aham Eu fiz três balizas, né? Conversão pra... Não, eu tô falando do exame? Ah, do exame... Ah, ali eu fiz com as quatro Conversão As quatro conversão? Direito e esquerdo, né? É, né? Só que ela mandava pra ver De certeza Ver se eu tava De jeito nenhum Pra ver se você tava Ai, meu Deus do céu Eu tinha que colocar a terceira marcha Se você tava Se você tava A belidosa, né? Toda hora, né? Ela pediu a terceira Ah, ó, a terceira Dá um pra mim, né? Ela falava assim Vira lá E eu já bati a seta Os outros meninos lá Deu morava E ela tava Zonha E eu vi lá Daquele trato A gente tá destruindo Zonha o dela É, né? É, ela tá bom, né? E vai aqui no mercado É, sim É importante que deu certo, né? Todo mundo é aprovado A gente fica feliz Com os alunos também Quando não dá certo, galera A gente fica até triste Se os alunos não topam Já nem gravam Deixa pra gravar depois Ou... Ah, mas que grava... Não tem graça, né? Mas que vai gravar A pessoa reprovada? Não tem clima, né? Não tem clima E é... É tão ruim, né? Ser reprovada E o que é que a coisa Você vai fazer Se for reprovada? Fica triste, né? Fica... E eu falo assim Meu Deus Eu não sou reprovada Nem no meu serviço Agora eu vou ser reprovada Em aula Em Detran? Nunca? Eu falo assim Não, eu vou... Eu vou pra cima Da CNH Eu tenho que buscar ela hoje Eu vou pra cima Que hoje é... Quartou e... E ela é minha Porque eu estudei Estudou, é... Estudou você tem direito A CNH Se esforçou, certo? Esforçei Treinou, fez aula Fiz aula, andava até Debaixo chuva, naqueles brelhos lá Pra poder chegar ali Cheio de barro aqui, né? Trocando de roupa No meio da chuva Galera, é isso aí Então, o resultado de hoje Parabéns pra Cirlei Guerreira Não desistiu, né? Teve algumas reprovas aí Mas... A vitória veio, né? Vem, em nome de Jesus, né? Graças a Deus, né? Quem acredita aí Sempre consegue, alcança Consegue, alcança, né? Tamo junto E até a próxima Desejo boa sorte A quem vai fazer o exame aí Não desistam Porque... Quem desiste Não consegue, né? Vai, pessoal Reprovou uma vez Vai de novo, hein? Vai em cima Até se pegar Se você é negazinha Tem que fazer O único jeito de passar É ir de novo Até o fim, né, Cirlei? É, daí consegue Tamo junto E até a próxima, galera Um abraço a todos Boa sorte Não desistam Reprovou Vamos pra cima Tem que fazer de novo É... Um abraço a todos Tamo junto Valeu, Cirlei Obrigado Obrigado Um abraço a todos E aí Um abraço a todos